Fala pessoal, trazendo hoje mais um unboxing para o canal e hoje é dessa figura aí, Pokémon, o Ghastly. Deixa eu mostrar para vocês aí a caixinha, como que ele vem. Então bora lá, vamos começar a abrir aqui. Olha que bacana aqui atrás, você consegue movimentar o rosto dele. Olha que bacana aqui atrás, você consegue movimentar o rosto dele. Se você quiser deixar de cabeça para baixo dá. Bem legal. Figura bem legal mesmo. Bastante detalhe. Já vem com suporte, ele já está fixo aqui. Fica em pézinho normal. Figura bem bonita aí do Ghastly. Valeu a pena. Bom pessoal, então é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou já deixa o seu like, se inscreva aí no canal e valeu, até mais.